Eu era um soldado de elite do exército dos vampiros. Uma negociante da morte. E eu era boa nisso. Mas eu fui traída. Victor, nosso líder, o vampiro mais poderoso, não era o salvador que ele me fez crer que era. De repente, aliados se tornaram inimigos. Os vampiros anciões que eu protegia me queriam morta. E aí, eu achei Michael Corby. Nem vampiro, nem Lycan. Michael se tornou um híbrido. Fizemos retaliações. Matamos os anciões. Mas aí, tudo mudou. Eu fui capturada sem saber que estava carregando a filha do Michael. Eve, nossa filha. A primeira híbrida de sangue puro, cujo sangue poderia dar fim à guerra, passou a ser procurada tanto por vampiros quanto por Lycams. Minha única saída foi escondê-la do mundo. E de mim mesma. Assim, nem eu poderia levá-los a ela. Eu quero soltar a direita do exército dos vampiros. Minha única saída foi escondê-la do mundo. Assim, nem mesmo eu poderia levá-los a ela. Minha única saída foi escondê-la do mundo. 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 Obrigado.